E aí, véi? Beleza? Vem, fazer esse vídeo rapidão aqui porque, sinceramente, véi, eu não sei nem o que falar, tá ligado? Não sei o que pensar, não sei como reagir. Eu saio de casa, ou, saio do trabalho todo dia às 5h12, chego no máximo 7h em casa, 7h12, mais ou menos assim, porque aí às vezes eu paro pra jogar, eu paro pra fazer alguma coisa. Se não adianta, meu sol tá muito quente, às vezes eu paro pra esperar anoitecer. A gente se cansa, sabe, muito, trabalhando, tentando uma vida melhor, tentando viver no Brasil, que é muito difícil, véi. Aí, no meio do teu expediente, tu tem que ficar com raiva, assim, tipo, ficar, desculpa a palavra, embutecido do nada. Porque vem a merda do ministro, ele disse que quer soltar todos os criminosos de segunda instância. Pra não focar muito nesse assunto, todo mundo já sabe também que a liminar foi derrubada, mas, sinceramente, véi, eu não consigo ficar feliz com isso, não consigo ver uma vitória nisso, tá ligado? Porque a merda já foi feita, tá ligado? O cara já foi lá e teve a cara de pau de meter uma dessa pro brasileiro engolir, tá ligado? Aí lá vai, tive que sair do meu... as pessoas tiveram que sair dos seus confortos, eu tive que sair do conforto do meu descanso pós-trabalho, pra ir pra rua, pra ir pra Avenida Paulista. Pra ir protestar, pra dizer que a gente quer que pessoas que já foram presas continuem presas. Cara, é só no Brasil que isso acontece. E, sinceramente, eu não consigo... Ah, nossa, foi derrubado. Não, cara. Do mesmo jeito que esse cara fez essa merda, algum outro pode ir lá e fazer de novo, ou algo parecido. E é tão cara de pau. O cara teve a coragem de fazer isso um dia antes do recesso do judiciário. Dia 19, fez a merda. Dia 20, estavam de folga, de recesso. Que era justamente pra não dar tempo de passar por câmara, de passar por votação do plenário, enfim. Tipo, é muito difícil ser brasileiro, velho. Tipo, é triste, assim, tipo, de ficar na merda mesmo, sabe? A mesma coisa, não muito tempo atrás. Lula já tinha sido condenado em 850 mil instâncias. Aí os caras vão e vão votar um habeas corpus. E ainda tem 5 votos a favor, velho. É fogo, velho. Tipo, é difícil ser brasileiro, honesto. Difícil ser trabalhador. É difícil um caramba, mano. Mas é isso aí. Eu ia postar outro vídeo que não tinha nada a ver com isso. Tinha a ver com o Estado, assim, mas era uma coisa mais... Mais azuável, mais... Só informativo mesmo. Às vezes eu quero fugir um pouco do assunto. Tipo, eu boto um vídeo como o último que eu coloquei. Que foi só falando que eu odeio o amigo secreto e tal. A gente tenta esquecer, mas não dá, velho. Toda hora tem alguém... O Estado tá tentando te lascar de alguma forma. Isso não é com imposto, é com lei ridícula. Isso não é com lei ridícula. É com liminar ridícula. Isso não é com liminar ridícula. É com proibição ridícula. Enfim, velho. Ah, é difícil. Às vezes parece que cada dia é mais difícil. Mas é isso, velho. Vamos continuar aí na vida. E não tem o que fazer. A gente continua aí na... Sendo brasileiro e se lascando.